Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de The Sims 3 e no vídeo de hoje da nossa família Parks, vocês estão vendo que tem uma tela de carregamento, por quê? Porque estamos indo a Paris. Sim, como prometido há um tempão que eu falei pra vocês que eu ia levar eles pra Paris, eu tô levando eles pra Paris, eu mudei a roupa de todos eles, coloquei uma roupa bem turista, a única que não foi foi a Valentina, né, porque a Valentina é neném, não dá pra levar nenéns em viagens, então eu vou deixar a Valentina em casa, e o bom é que quando a gente viaja, o tempo, na vida real deles, fica parado, então quando a gente voltar da viagem, vai continuar sendo verão, então a gente vai aproveitar o verão naquela casa que a gente fez, vai ficar tudo certo, mas antes, a gente vai dar um pulo em Paris, vai ser um bate-falto, Eu também coloquei uma roupa bem formal no Brian e na Vivian, pra eles saírem assim de noite, pra um jantar mais romântico, e eu também consegui adicionar na cidade, com um cheat, a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, então eu acho que vai ser bem legal a gente ir pra Paris e vamos ver o que eles acham, né, então quando acabar essa tela de carregamento aqui, eu volto, beleza? Galera, chegamos aqui em Paris, olha a roupa que eu coloquei neles, a Vivian, pera aí, deixa eu descer aqui pra gente ver o nosso hotel, a Vivian, ela ficou assim, eu botei uma blusa de Paris na Vivian, prendi o cabelo e tudo mais, eu mudei totalmente a roupa dela, mas só pra viagem, depois que a gente voltar pra casa, a gente muda de novo, O Declan dessa vez veio na viagem, né, porque ele já tá um pouco maior, então ele pode, eu botei a mesma blusa, só que de outra cor, e o Brian também tá com a mesma blusa, só que preto Esse aqui, pelo jeito, é o nosso hotel, ele é bem bonitinho, né, tem bastante quartos, e gente, olha em Paris, olha a musiquinha Tão ouvindo a musiquinha? Aqui tem a Torre Eiffel pra gente visitar, só que não dá pra visitar, não dá pra subir, na verdade, só dá pra vir aqui perto da Torre Eiffel, então Esses pontos turísticos aqui eu nem vou focar tanto pra gente ir, beleza? Porque como vocês tão vendo, não tem nenhuma, não tem nenhuma interação com eles Então a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, que tá aqui, deixa eu abaixar um pouquinho do volume, o Arco do Triunfo que tá aqui também não dá pra fazer nada, ó É só mesmo pra ficar bonito na cidade, mas tem muitas coisas pra fazer em Paris, tem o Rio Sena, olhem que lindo, gente, o Rio Sena Eu acho que dá pra gente fazer bastante coisa, então vamos ver qual que vai ser o nosso primeiro local Onde é que a gente pode ir? Tem mercadinhos, tem praça, tem coisa de vinho, tem muita coisa legal, nossa, tem um cemitério Tem acampamento, acampamento do que? Da Rosa, tem aqui lago, olha, tem uma galeria de arte, a gente podia visitar a galeria de arte Vamos visitar a galeria de arte? Vamos visitar com todo mundo A gente vai conhecer a galeria de arte em Paris, pra que coisa melhor, né? Chegamos aqui, chegamos em Paris, e eu quero ver se eu consigo aumentar o visto deles, fazer algumas missões Porque daí a gente pode viajar e ficar mais dias nas viagens, né? Porque três dias é meio que pouco O que ela quer fazer? Ela quer visitar a produtora de Nectar Ok, ele também quer Ih, o Declan quer visitar um festival de verão E olha só, galera, aqui em Paris a gente anda com essas motinhos aqui vermelhas, bem típico mesmo de Paris E as ruas aqui são lindas, olhem as ruas de Paris São muito bonitas, galera, sério, Paris aqui no The Sims 3 é perfeito Então essa cidade é muito bonita e a gente anda nas motinhos O Declan também anda? Nossa, o Declan também anda na moto Nossa, tudo bem, né? Enfim, a gente chegou aqui na galeria de arte É um museu aqui na França, na verdade, né? Então, é bem típico de um museu mesmo Ó, todo mundo aqui chegou, é um museu Olha quanta coisa bonita, tem camas aqui Dá pra gente dormir nas camas Vamos ver, vamos ver aqui as obras, ó Vou pedir pra eles verem aqui Vem ver também, ó, vem ver Vou pedir pra eles verem Olha que bonitas coisas aqui nesse museu Isso aqui parece meio da China, né? Mas tudo bem, lá embaixo tem um porão Mais abaixo ainda? Ah, tá, aqui tem um porão E olha, nesse porão aqui Eu não tô vendo muita coisa Só tem estátuas Eu acho... Opa, opa, opa Tem uma porta nesse porão aqui Passar pela porta Ah, meu Deus A porta tá com senha Gente do céu Tem senha A gente tem que... Então é senha, né? Tem chave A gente precisa achar a chave da porta Mas eu não sei como que a gente pode achar essa chave É que nem na China, sabe? Aqueles lugares pra explorar Olha, dá pra gente olhar por Vamos olhar por Só pra ver o que acontece Eu queria descobrir onde tá essa chave, né? Será que a gente consegue descobrir? E explorar aqui os lugares? Porque de noite a gente tem... De noite eu quero levar eles pra jantar Então... Ué, ele não quis olhar por? Tudo bem Tá, vamos... Não, não, não Ir pra casa não Não vamos pra casa não Eu só quero ver Se a gente consegue encontrar a chave Ó, tem dois andares Ao meu ver aqui Tem dois andares Tem mais coisas aqui pra cima Ó, vem ver Vamos aqui explorar esse museu Estamos num museu em Paris E o bom é que vai entrar pras lembranças deles, né? Então... Acho que seria legal Tem tumbas aqui também Olha que bonito que é esse museu É enorme Aqui tem uma sala Olha que legal... Que legal essas coisas Eu queria... Tomara que tenha pra vender nas lojinhas Pra gente levar de recordação, né? Que nem a gente levou da última vez Tem mais algum andar? Tem uma sala vazia Que acredito que não dá pra subir E daí acaba, né? E daí acaba Tá Então são só dois andares praticamente Aqui também tem um... Praticar Tábua Olha, dá pra praticar Olha, dá pra gente praticar aquelas coisas chinesas Que legal Aquelas coisas que a gente aprendeu na China As artes marciais E olha, galera Eu não tô vendo nenhum baú aqui Pra gente pegar a chave Eu não sei onde é que fica aquela chave Não sei mesmo Ó, eu não achei nada aqui Nossa, tem um camelo aqui Esse museu é bem típico de Paris mesmo Ó, aqui tem mais uma escada Que leva pra uma sala sem nada Então Já visitamos o museu, né? Ó, aqui tem uma... Uma fonte Que dá pra nadar Aqui tem... Olha, aqui tem outra parte do museu Olha... Olha essa sala Que bonita Uau Dá pra ler livros Olha Gente, essa sala é bonita, hein? Tem um banheirinho aqui Mas... Mas... A gente vai pra outro lugar Já que a gente já visitou o museu A gente pode vir pra... Produtora de Nectar Vamos Vamos visitar aqui a Produtora de Nectar Vamos aproveitar que é pertinho, né? E olha que lindo, gente Esse campo aqui Essas... Esse campo aqui de rosas Fica bem perto da Torre Eiffel Então aqui dá pra gente tirar várias fotos, né? A gente pode comprar vinhos Vamos comprar uns vinhos? Ó, vocês podem ver que a gente tá numa loja de vinho Em Paris Vamos comprar E ó, tem vários vinhos que a gente pode comprar Eu quero escolher o mais caro aqui Nossa, olha isso Máquina? A gente pode comprar uma máquina Não, a gente vai comprar esse vinho aqui Que é o mais caro A gente vai comprar vários tipos de vinhos É Nectar no caso, né? Mas eu chamo de vinho porque, né, gente Parece um vinho mesmo A gente vai comprar monstruário Vamos fazer aqui a compra A gente gastou 3.110 Em vinhos Mas... Tudo bem, né, gente? Itens podem ter sido adicionados ao inventário da família Ok Tem como a gente provar? Examinar Comprar Examinar Olha Servir bebidas quentes Provar outra coisa Dá pra provar caputino O que é isso aqui que colocaram aqui? Ah, é Nectar É vinho Vamos provar Eu vou falar que... O Declan já tá tomando A Vivian... Ah, não A Vivian não tá tomando? Prova um Cadê o Declan? O Declan também tá tomando aqui um vinhozinho O Brian também tá tomando Ó, o Brian tá aqui Tomando A Vivian A Vivian tá vindo aqui também Não Ah tá, a Vivian tá vindo pra cá E o Declan O Declan é o único que tá aqui embaixo Depois eu vou pedir pro Declan Ah, olha só Eles podem explorar A gente pode vir aqui nessas coisas aqui de vinho Eu vou pedir pra ele explorar aqui Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa Olha isso Sabe aquelas coisas que a gente fica pisando em cima da uva? É a mesma coisa Só que é uma piscina Ó, ele tá explorando Em seu passe Tá Declan chegou ao fundo Tudo está coberto por uma gosma Por uma grossa camada de algas Acaba de encontrar um néctar de uva Ó, a gente encontrou alguma coisa Tá bom, pode sair Galera, olha essa foto que eu consegui pegar da Vivian Na frente da Torre Eiffel Achei muito legal Eu só espero que a foto tenha ficado certa Vamos ver se ficou certa Hum Configurações Vender todas Ver fotos Ai, a foto ficou borrada A foto sempre fica borrada, né? Vou pedir pra ele chegar um pouquinho mais perto Ó, eu vou tirar a foto até ficar boa Quando ficar boa eu volto, beleza? Galera, voltamos aqui Eu tirei várias fotos deles Eu só não tirei, ó, vocês tão vendo aqui que eu tirei várias fotos Eu só não tirei foto do Brian Porque só o Brian que sabe tirar foto Então eu tirei foto, ó Da Vivian na frente da Torre Eiffel Tirei foto do Declan na frente da Torre Eiffel Tirei foto da Torre Eiffel Mas aí depois eu peço pra Vivian pegar a câmera E tirar algumas fotos do Brian Porque tempo aqui a gente tem Agora eu vou pedir pra ele trocar de roupa e colocar a roupa formal Vou pedir pra Vivian colocar a roupa formal também Ó, não, eu quero clicar na Vivian, por favor Trocar de roupa Roupa formal E o Declan, ele vai pra casa O Declan, ele vai pra casa Enquanto os pais vão ter Uma noite entre eles, né? Então, ó, onde é que é nosso hotel mesmo? É aqui, né? É, ele tá precisando ir no banheiro Então eu vou pedir pro Declan Usar aqui o banheiro Ele vai tomar uma ducha Depois disso ele vai Comer jantar Macarrão com queijo E daí ele vai Não tem uma cama de solteiro aqui não? Pra ele dormir? Um quarto assim de solteiro? Aqui, ó Daí ele vai dormir Enquanto os pais vão sair, né? Enquanto os pais eles vão pra night Então, né? Curtir aqui em Paris Olha só Tá, ó, meu querido, troca de roupa Por favor Olha a roupa que eu coloquei nele Estão os dois de vermelho Estão lindos Eu vou colocar eles pra irem em algum lugar Galera, antes de ir pra qualquer lugar Eu tinha que pedir pra eles virem debaixo da torre Então, ó, eles estão literalmente debaixo da torre Eiffel Eu vou pedir pra eles Se beijarem aqui, ó Mais escolhas Romântica Abraço amoroso Ó Romântico Beijar no calor do momento Ó, eles estão aqui se beijando Debaixo da torre Eiffel Olha isso Eles estão aqui E... E eles estão felizes Ó, eles estão zen Só um lugar com muita tranquilidade Pode promover a sensação Tão poderosa Eles estão muito bem Eles estão super felizes Ó, eles estão literalmente debaixo da torre Eiffel E daí a gente vai procurar algum... Algum lugar chique pra eles jantarem Cafeteria Livraria Armazém Relíquias Vamos na cafeteria? Armazém Ó Eu quero lugar pra comer Deixa eu ver aqui Lugar pra comer Metrôs Casa e trabalho Não, eu quero comer Acho que aqui tem Vamos na cafeteria Vamos visitar a cafeteria Vamos aqui Enquanto o Declan tá fazendo as coisinhas dele Ahn Se entendendo Mais as sós Ok Tudo bem Ahn Ah tá, é porque senão o Declan ia junto Entendi O Declan tá indo lá fazer as coisas deles E o Brian e a Vivian vão jantar fora Ok Olha que lugar legal Olha a roupa deles Tá muito chique, né? Enfim Vamos comprar comida Eles vão aqui comer Um jantarzinho meio que romântico Ó Vamos ver o que tem pra gente comprar aqui nesse local Ó Vem pra cá A gente pode comer Uma coisa mais chique, né? Pra eles comerem Pode ser O que ela pode pedir aqui pra comer? A comida dela favorita Eu acho que é sushi, né? Filé de maminha Espaguete A gente podia comer espaguete em Paris Por que não? Vamos comprar espaguete Compra aí E espaguete E eu vou pedir pra ele vir aqui comprar comida também Ó Comprar comida também Vamos lá Ele vai comprar Macarrão Peixe Ele vai comer Eu ia pedir pra ele comer pizza Mas ele vai comer um Ratatouille Ratatouille, gente Paris Quem lembra desse filme? Olha Ele vai sentar aqui com a Vivian Os dois aqui vão comer Conversem aí Conta uma piada Ó É igual o prato do Ratatouille Quem já viu o Ratatouille vai saber, né? É idêntico o prato Mas assim, ó Eles estão aqui Num jantar romântico Ela já terminou de comer Tudo bem O Declan Tá comendo Depois o Declan vai dormir O Brian tá quase terminando de comer Ó Termina de comer aí Terminou Eu vou mandar os dois agora Virem pra esse parque aqui E eu acho que No próximo episódio A gente podia fazer um piquenique Aqui em Paris, né? Porque eu trouxe a cesta de piquenique Então Ó, ele tá andando a maço Daí O que mais a gente pode fazer? Ele pode dar flores pra ela Romântico Flertar Ele vai flertar Eles estão aqui em Paris Gente, mais romântico que isso Impossível É um encontro Beijar no calor do momento Romântico Dar flores Vamos dar Rosa Vamos dar a rosa Olha isso No parque No parque em Paris Nesse céu estrelado E será que a gente consegue ver a torre daqui? Olha Gente Olhem a torre De fundo com eles aqui Olha essa paisagem Não O momento pede uma foto Olhem isso Opa Que agora eu tampei a torre Olha Olha essa paisagem Deles aqui Gente Perfeito Paris Perfeita Ainda bem que eu adicionei essa torre Não dá pra fazer nada nela Mas É bonita né Então É o que vale Eles estão aqui Ele vai dar flores pra ela Olha Ele deu flores Vamos E agora eles podiam ir lá no Rio Sena né Vamos lá no Rio Sena Ó Eu vou pedir pra eles virem aqui no Rio Sena A gente podia andar de barco também Ó Eu quero que eles venham aqui Será que dá? Ó Vira aqui em encontro Eles vão vir aqui no Rio Sena E já chegamos Já chegamos aqui Os dois tão aqui E eu vou pedir Ó Olhem os dois aqui no Rio Sena Eu vou pedir pra Ele Especial Bom de beijo Beijar Ele vai beijar no Rio Sena E Olha Ela jogou uma pedra no Rio Sena Ela tá jogando pedras Gente Estamos aqui no Rio Sena Deixa eu focar né No rosto deles Ela não tá jogando pedra no Rio Ela tá jogando pedra Tudo bem Ok Pare de tacar pedra Por favor E galera Eu vou mandar eles pra casa Eu vou encerrar o encontro aqui Porque é uma hora da manhã E eu quero que eles fiquem bem descansados Pra gente Amanhã conhecer o Conhecer aqui o Arco do Triunfo Pra conhecer as outras coisas da cidade Pra conhecer as outras galerias Mas é isso Se você gostou desse encontro aqui em Paris Dá um joinha aqui no vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui